Sabe o que a gente fala da diferença do Brasil para outras ligas? Nesse momento aqui agora se fosse num LCK ou numa liga de respeito, uma liga de respeito jogadores com respeito fala tu, Ezinho, se tu não botava 10k agora na fúria? Olha no draft, nessa situação Eles tem late game melhor, eles tem um mid game melhor, eles tem dois dragão, eles tem dois carries com muito farm na frente, eu botaria uns 15 mil se fosse no LCK, mas a gente tá no Brasil e eu tô no L. A gente tá na, exatamente é exatamente isso, rapaz a gente tá no Brasil e eu tô na Laos por exemplo, se fosse um cara um cara bom, mano, uma zaia pegando 5 barricadas com 2 kills e liguei, isso daqui é imoral isso aqui é um cenário que você tá na LCK a galera já fala, acabou o jogo, não tem como mais perder mas aqui no Brasil, provavelmente essa zaia vai tomar a barrigada do Gragas não vai flechar nem o Thay e vai morrer só anota o que eu tô falando não tem como mais